e você fica que você não vai gravar para o seu agora não fala galera tudo bem com vocês hoje eu tô aqui na casa do meu amigo Anderson tá bom ninguém quer saber dele é aí eu vou ele tá gravando também ó gente ó vocês aqui ó celular do Anderson e vocês agora eu vou lá eu vou lá jogar sabe ali na esquina não sei para que né só vou não tem nada para fazer Oi gente eu tô com medo de alguém me roubar galera galera acho que eu vou voltar já né Eita só eu tô meio doente como vocês sabem eu vou voltar eu vou voltar eu mandei meu choro com o coca eu acho que eu já falei isso mas olha essa casa aqui que eu estou aterrorizante sai velho as casas de filme de terror eu vou sair daqui e quando meu amigo Anderson sabe o que tava na minha casa e hoje ele tá lá eu tô na casa dele galera galera é eu vou ali não sei para que velho ó essa casa sim parece filme de terror vou jogar vocês ali ó e aí eu sou louco de jogar meu celular lá galera Estão voltando. Estão voltando. Faça a coisa que eu quiser. Eita, bichinho. Estou voltando. Anderson, você senta bem? Anderson. Galera, o Anderson se machucou. Olha aqui. Anderson, você senta bem? Moleque! Só falar, tem gente velha, tá? Tchau, galera. Tchau.